Pai, olha, já cheguei bem cedo lá comendo banana aqui no marido, não tem rendimento na pola, olha. Olha. Tá só bora? Bora, comandado comendo banana. Segura aqui, seu frasquino. Tá gravando, viu? Tá certo. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Segura o estilo. É isso aí, vamos lá ver a Ana Paula. É, vamos lá. Isso aqui é a cozinha. Olha o frasquino. As vassouras, olha. É, olha. Ela guarda, passa do ano para o outro estilo. Ih, é. Ih, é, né? Olha que coisa linda, rapaz. É um pé só, mas... É. Dá para todo mundo provar. Vamos começar a fazer muda dele. Eu fiz de um bocado de muda aí, de um bocado de gente, os pés, e não, uns três pessoas conseguimos. Olha que maravilhoso. Não, seu frasquino. Segura a faca. Deixa eu segurar a faca. Olha, pessoal. Olha. É isso aí, pessoal. Estou aqui com o seu francisquinho, né, seu francisquinho? É isso aí, pessoal. Estamos aí na casa de nossa amiga Ana Paula, da associação aqui de Olho d'Agua, do município de Tupanatinga. Um abraço para todos os pessoal que estão assistindo a gente. Deus cabeçoe todo. Um abraço para o negro, meu afiado, meu panorama e todos da família que estiver lá. Deus cabeçoe todo. E vamos lá, né, Ana Paula. Deus quiser. E aí? É isso aí, pessoal. Estamos aqui, ó, no cafezinho, viu? Aqui com o seu francisquinho. Deixa eu botar mais café aqui. Esse café está pouco ainda. Bota aqui mais. Olha o cafezinho aí, pessoal. Bora. Vamos colocar o cafezinho, pessoal. Nós estamos aqui no Olho d'Água do São Gonçalo, né, seu francisquinho? Estamos aqui no sítio Olho d'Água do São Gonçalo. É. E Deus cabeçoe, né, todos que estão assistindo a gente, né, Cristina? É isso aí. E nós vamos aqui, pessoal, recebemos aqui um convite de Ana Paula. Ana Paula é vizinha do seu francisquinho. É. Ela mora aqui do lado, pessoal, ó. Aí vamos lá. Conhecer lá. Vamos lá os canteiros dela. É os canteiros, né? Conhecer a gostinha dela lá. Os canteiros, né, seu francisinho, que ela tem, né? É, isso. Aí, e qualquer um quiser alguma coisa, você vai falar com ela. Entra no zap dela, que ela tem. Ela vende, né? Ela vende. Ela entrega. Uhum. É? Sempre ela trabalha. É. E aqui é o fogãozinho que a gente está sempre trabalhando nele. Logo mais. Vamos fazer um maiorzinho. Essa semana, é, o próximo vídeo aí com o seu francisquinho, pessoal. Já nós fazendo aqui o fogão dele. Isso. Né? Se Deus quiser. Para nós ir, quando tiver o tempo do milho, assar milho. É. E estamos aí, né? É isso aí. Vamos lá. E Ana Paula. O primeiro é passar o milho. Ô, Felipe. O cara cheio de um mel. É. Leva os pão para lá, Felipe. E o café. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Na casa de Ana Paula. O pé laranja de Ana Paula é pegado junto com o meu. É laranja, né? É laranja. Lima do céu. Lima do céu. Segura aqui, seu francisquinho. Tá gravando, viu? Tá certo. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Segura o estilo. Já ia caindo. É isso aí, vamos lá ver a Ana Paula. É, vamos lá. Olha, estamos aqui no pé de Ana Paula. Acho que quando se ligou ela, viu, pessoal? Se ligou ela. Olha, Ana Paula, licença aí, viu? Olha, aquele ramo. Vamos comer cimentada. Olha, que bom. Essa casinha aqui, seu francisquinho. Essa era de Ana Paula, sabe? Era, né? Essa aqui é a cozinha dela cozinha quando ela morava aqui. Agora ela deu para o filho. Aí fez aquela casa lá. Uhum. Essa aqui tem um pouco de... Se testar, um pouco de barra. Essa aqui é a cozinha. Olha essa, seu francisquinho. Como é? As vassouras, olha. É, olha. Ela guarda. Passa do ano para o dia, o estilo. Ih, é? É, isso é... Olha, rapaz. Isso que chama... Isso não é... É aquela... Que chama... Olha, ela pendura. É de reloginho, né? A minha sogra... Lá da... Tem um vídeo aí com a minha sogra, a dona Severina. Eu vi. É, lá elas chamam vassoura do brejo. Isso é muito chão, porque... Olha que legal. Porque elas só dão mais tempo de inverno, sabe? Uhum. É. Vamos por aqui para a gente ver outra casinha dali? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao canal Estrela Aos e vamos acompanhar o vídeo. Hoje... Eu sou o Manuel Agostinho. Deixa eu te ouvir para lá. É, né? É, do pai de Ana Paula. Do pai de Ana Paula, né? É. Olha, a goiaba cabinha está cheia, viu? Ah, olha. Ah, seu francês, olha. Tem muita... Tem muita goiaba. Eu ali, eu gosto de muita goiaba. Ela me enxada. Aí eu vou tirando. E os passageiros também não usam bem. Tem bastante. Tem. Isso aí, pessoal. Estamos chegando. É. E essa outra casinha aqui? É do Manuel Agostinho, do pai dela. Essa aqui também, né? Uhum. É. Isso é a saída da porta da cozinha, né? Isso aqui é um... Isso é um trado. É. Né? É. Olha, pessoal. É. É dos antigos, né? Dos antigos. É. Ó. Deixei de relar o milho. Deixei de relar o milho. Deixei de relar o milho. Deixei aquela massa boa. Agora é uma massa baciçada, viu? Com milho de molho, né? Não tinha de terra, não. Que a milho toda na terra é feita. E ali, pessoal. Está chegando a nossa amiga. Ana Paula. Como é que você está, Ana Paula? Tudo bem, meu filho? Tudo bem, garçado. Beleza. Bem beira. Está cheia de terra, não está? Não está nada. Não fica dormindo. Não está? Mas ainda funciona? Funciona. E é? Ao invés de quando é... Lavar ela bem lavadinha. Bota o milho de molho e rela. Porque agora ele está na cama, né? Na cadeira. Só não pode fazer mais nada. Mas ele vai e rela. Por causa. Pois é. Nós vamos dar uma olhadinha na sua horta lá, né? Ó, já gravou aí as frutas aí de trás? É, eu vim passando por aqui da casa aqui. Eu já pedi pra você pegar um ciriguero lá já. Pessoal, gente. Pra regra. É muito, é. É isso aí, pessoal. Estamos aqui. É a casinha que eu morava lá naquela. Você morava lá do outro lado, né? É, naquela lá. E essa aqui era a casa... A casa do seu pai. Eu morava aí, mas a gente quando quer guardar alguma coisa, ainda guarda. É, é isso aí, pessoal. É, estamos aqui na comunidade. E Ana Paula, ela é... Representante da associação. Da comunidade, né? Representante, né? Da associação. É. É a presidenta aqui da associação, né? É a presidenta, é. Muito bem, Ana Paula. Aqui tem a faixa de quantas casas aqui na comunidade? Na nossa? Na comunidade toda? É, só na comunidade, é. Tem umas... Tem umas duzentas, não tem uma casinha. Mais duzentas casas, né, Ana Paula? Só aqui na comunidade. Se não tiver mais, é assim. Porque sempre nós não... Sócio mesmo eu tenho um duzento. Porque tem casa que tem duas, né? É. Pessoa. Mas tem um duzento sócio fora... Os que a gente não sabe. Porque tem os outros sítios vizinhos que tem sócio. Tem que nem... Serraria, Manuíno, Capim Grosso. Estiva ainda eu tenho sócio também aqui. Aí tem muita gente. Muita gente. Ana Paula, explica aqui pra nós aqui... Essa laje grande. Pode ir lá pra lá, Ana Paula, por favor. Me diga aí. Me diga o que? Essa laje, ela faz a captação de água... É, da chuva. Pra cisterna. É, pra cisterna. Quando chove, aí a chuva cai aqui em cima e desce direto pro calçadão. E aqui, quando eu ligo o poço, ó... Aí eu deixo caindo aqui pra ir pra lá, porque é água só de aguar as plantas. Não é pro consumo, só pra água, a planta mesmo. Essa água é das plantas. É, só das plantas. No caso, mas você hoje usa a cisterna, não precisa mais, né? Eu uso, nós usamos aquela lá. A de lá, né? Pra beber, pro consumo, nós consumimos daquela. Agora, pro gasto é dessa aqui. Dessa grande, né? Eu fiz só pro plantio, né? Pra gente tá... Então, o pessoal, quando precisa, aí eu ligo dela, dá a minha bombinha mesmo pra casa do pessoal. Quando nós estamos sem água, quando a bomba queima, fica assim. Entendi. Entendeu? A cisterna, ela é de 50 mil litros, né? É, 55. 55, né? 55. Ó, pessoal, legal o calçadão aqui, né? Aqui vocês já estão bem favoráveis de água, né? Graças a Deus. Já, graças a Deus, já. Mostra, nós temos o poço da comunidade. Com o poço da comunidade, nós estamos bons. Graças a Deus. Graças a Deus, né? É um lugar bem de água. Aqui nós... Por água, aqui nós não devemos se reclamar. É. Graças a Deus por isso aí, né? Amém. É? Pronto, vamos pra lá, Ana Paula. Vamos entrar aqui. Já viu o meu pé de carambola ali, como eu tava... Não, eu vi, não. Passou aqui ontem, nem viu, gente? Eu passei por aqui, não vi mesmo, não, ontem. Olha aí, como é que tá, rapaz? Olha. Esse tá bonito. Eita, olha, pessoal, olha. Tá maravilha. Olha por dentro dele, que todo o que eu tava aí, ó. Perfeito. E eu tirei muito esse dia. Foi? Eu já doei um bocado com o povo aí. Olha que coisa linda, rapaz. Olha, como é que tá? Eita aqui, Estrela. Desse lado aqui, aqui, ó. Rapaz. Eu já tirei muito essa semana pro povo. E é, né? Olha que coisa linda, rapaz. Cheio, cheio, cheio. É um pé só, mas... É. Dá pra todo mundo provar. Eu vou começar a fazer muda dele. E é bom. Eu fiz um bocado de muda aí, um bocado de gente, os pés em novo. Uns três pessoas conseguiam. Olha que maravilha. Eu já não consegui nenhuma. É. Cheio, cheio, cheio. Pezinho de carambola. Tá bonito. É isso aí. É, agora aqui nós já vamos entrar. Bananeira. Olha, tem um caixa de banana pra ele doar ali. Tem dois. Eita. Eu vou dar um pra ele e um pra Ana Paula. Ô, que maravilha. Olha, já tem uma dura, lá tem outro. Essa de Deus aí, este. Aqui tinha dois, ó. Sábado hoje tá com o dia que eu doei um desse pra um leilão. Diz que fez esse caixa de banana no leilão sábado. Olha que maravilha. Aí ela bem ali, eu doei um. Pra doação. Já tem um pra você ali, outro pra Ana Paula, né? Eita. Ana Paula é a menina lá de Tupanatinga, da funerária, né? É. Trabalha na funerária. Minha amiga Ana Paula. Um abraço aí, Ana Paula. Esperando ela aqui chegar pra viver umas frutas. E os pés de banana aqui também crescem muito, né, Ana Paula? Crescem. É porque, sei lá, esse daqui é outra banana. Essa pequena é a d'água. Essa outra já é d'água também, mas é a prata. É outra. Aqui essa prata aqui é uma prata maior, daquela prata maior. Essa aqui é da pequenininha. É por isso que cresce muito, assim. Porque esse não tem. Esse dia tava com muito básico e eu toquei e foi fogo. Aí caiu. Eita. Ana Paula, aqui é cebolinha, né? É. Olha. Estão meio... E o bicho... A traça que nem eu disse, filho. A traça. Sim, você falou sobre a traça, né? Olha aqui a situação que ela faz, tá vendo? No coentro também a traça? Ó, aqui, ó. Ele nasce bem bonito, tá vendo? O que ela come aí, ó. Ela aí seca, tá vendo? Ó, chate. Ela corta todinha, corta todinha assim, ó. Eu tava até me dando desgosto, olha aqui, ó. Ó. Ô, rapaz. Tava até vendo os meninos. Eu voltei a dar uma parada de plantar, porque tá acabando demais, destruindo demais. Pessoal aí do grupo, do WhatsApp aí do meu grupo, o pessoal da escola, dos técnicos, 90, foram formados em Belo Jardim. Tem muito agrônomo aí. Olha aí, ó. Já cortando, tá vendo? Ó, olha aí, ó. Diga o que é que tá acontecendo aqui nos coentros aqui de Ana Paula. Tá vendo? O pronto, ó, isso aqui fica tão bonito quando ela não corta. Dá tanto coentro a esses canteiros, mas quando corta... É. Tá ficando perdido. Eita. Eu queria tanta ajuda, meu Deus. Eu já tentei de saber tanta coisa. Porque tudo que o povo faz caseiro, eu já fiz, mas não tá sustentando, não. Não tá dando certo, Ana Paula. Tá não, olha. Nasceu bonito, olha aí, ó. Cortou, tá cortando tudo, né? É. Eu nunca tinha visto, não, também, doença assim, coentro, não. Olha, quando não corta, como ele fica bonito, tá vendo? É. Mas ela já cortou todinho, ó. Tá todo falhado. Olha. Aqui tava tirando muito coentro. Essa aqui já é outra cebolinha. É o tipo de cebolinha, né? É, que é aquela cebola branca. Não tem uma cebolinha branca de remédio. Tem, né? É essa. Ó, cheio de lerãozinho de coentro. E eles estão todos atingidos. Tudo, todos, ó. Todos atingidos, tá vendo? Mas, rapaz. Isso aqui já nasceu esse dia, ó. Já começou também, ó. Já começou também, né? Ó. Ó. É. Mas, rapaz. Aí o pessoal diz, é o estrumo. Mas o estrumo é esteco de gato que eu coloco. Não era pra fazer isso, né? Você põe o estrumo já curtido, né? Já curtido. Eu pego ali, ó, aquele saco lá. É tudo pra eu curtir. Mole, deixa lá curtindo. Muitos dias pra primeiro colocar aí. Você tá fazendo isso. E ainda acontece isso, né, Ana Paula? Pimentão aqui, ó. Ela vai. Eu plantei muito pimentão desse tempo, ó. Pimentão. Ela foi, cortou. Só dois pimentão. Também o pimentão? Corta. Uhum. Essa pimentinha ali, ó. Eu plantei ali um leirãozinho de pimentinha. Ela cortou todinha. Só pôr esses pés. Só ficou esse aqui. Uhum. Mas, Ana Paula? É, corta toda. Já perdi. Não sei o que tá acontecendo, não. Isso aqui é quiabo, né? É quiabo. Eu nunca plantei. Essa agora eu tentei plantar esses pés pra ver se... Ele se deu bem. É. Eu nunca tinha visto... Eu nunca tinha visto a folha dele desse tamanho. Olha, pessoal, o tamanho da folha dele, ó. Do quiabo. Eu não tinha visto ainda, não. Assim grande, não, ó. Olha, grande. Tá vendo? Sinal que ele se deu bem aqui, né, seu Francisco? É, deu. Olha a banana diferente. Aqui tem pouca gente que nós que tem dela. É. A banana vinho, né? É. É. É meio diferente. A bananinha roxa, pessoal. Muito alto. É, a banana vinho. E ela cresce, né? Cresce. Cresce bastante. Esses pés dela e desses outros ali crescem, que é outro tipo de banana, né? É. É. A gente planta com todo cuidado e dá umas coisas assim. Aqui tem dá um de cebola. Olha, até o... Eu plantei uma muda de morango. De morango também, é. Aí aqui já foi a formiga. Tava tão bonita a formiga que fez. É. Aqui é assim, ó. Cortou todinha. Tava bem bonitão aqui, ó. Um monte de muda, mas, ó. É. Mas, rapaz. Aqui é um tabuleiro bom da gente plantar. Olha a da Paulinha, a cebola. É, já é que eu plantei aqui, só que ela não deu muito boa também, não. Não sei porquê, mas eu tô deixando ela aí. Vou fazer outro canteiro maior e vou cortar ela todinha e plantar de novo. Pra ver se... Plantar de novo, né? Ela cresce, é. Olha como ela tá saindo bonitinho, né? Já nasceu essa semana aqui, ó. Ele tá cortando todinha de novo aí, ó. Já começou de novo. Ó, já começou todinha aí, ó. Tá vendo? Ah, rapaz. Aqui, ó. Tá tipo uma fofaterra, ó. Quando ele fofaterra, ele morre. Ó, tá vendo? É. Tá vendo? Ó. Ah, na Paulinha. Ainda tem tempo pra nascer, ó. Tá vendo? E todo cortando. Tem que ver o que tá acontecendo mesmo. Aí eu não sei o que eu procuro mais, né? Não tem como nem a gente saber. É, tipo isso. Tipo isso. Que aí que fofo até... Não come. Só corta e morre, né? É. E tá fofinho aqui. Isso aqui tá fofo porque eu plantei... Fofei muito pra plantar muito. Já pra ver, mas não teve jeito. Meu Deus. Aí eu queria assim. Tipo uma ajuda. Se alguém, ó, agrônomo, estiver me vendo nesse vídeo e quiser me formar um veneno, alguma coisa pra colocar... O seu telefone, fale. Eita estrela, eu não sei de cabeça. Eu não sei de qual, mas eu lhe passo o telefone, viu? Eu põe no vídeo, porque alguém que vê aí... Eu lhe passo e... Pronto. Aí a pessoa fala diretamente com você aí. É, né? Eu falo direto que eu tanto compro, faço pedido. Mas alguma coisa, porque a gente... É, o que é? Porque dá pra eu fazer uma rendinha, né? E colher, né? É. É, dá pra eu fazer uma rendinha quando uma pessoa precisa, eu dou. E vai levando. É, e você também tem o hábito de fazer doações aqui, né, Ana Paula? Precisando. Não, e fruta aí, ele vende, né, Cerninha? Aqui o povo diz, venda. Vem enquanto, quando tem muita banana, eu vendo uns cachinhos, porque tem muita. Ninguém dá venço, porque a família não dá venço. Quando tem pouco, não. Aí o menino veio comprar essa semana, eu já não vendi. Eu digo, não, eu tenho uns cachinhos, mas eu vou doar. Aí doeu um colelão, deixei um pra você, deixei outro pra Ana Paula ali. Cadê o meu? Bora lá. Ó, aquele lá, ou esse aqui, ó. Então todos os dois estão bons. Agora eu tenho um banana maior. Já corta logo aí, seu Francisco? Tá aí, gente. Dura a faca. Olha, pessoal, o cacho de banana aqui eu ganhei, ó. Já tem uma madura. Já é. E é 12 mil essa banana. Vale a pena. É, né, Ana Paula? Tem que ter um que eu tiro essa semana aí. Tá dormindo, gente. Fica aí gravando, mas depois pega. Vai, tu vai pegar lá. Ó, outro pé de banana vinho. Eu também tenho um pé dela, mas eu não estou indo, não. E é, né? É pouca gente que tem, né? É pouca gente que tem. Você não gosta dela? É, eu não gosto dela também, não. Eu vou sementar quando eu ficasse botar ali, se dá um cachorro, eu vou sementar nela. É. É como a gente, pelo amor de Deus, a gente. Tão boa a roça, amiga. É porque é um terreno pequeno. Se fosse um terreno grande, meu Deus. Eita. Não, seu Francisco, deixa eu segurar a faca. Deixa eu segurar a faca. Olha, pessoal. Olha. Olha a banana aí, Pedro. É, olha. Coisa linda aí. É uma benção, viu? As coisas aqui. Tem uma dor. Tem uma dor ali, já. Tem uma racha. Tira ela, seu Francisco, para o senhor comer. Comer essa banana aí. Rapaz, olha. Olha. Já cheguei bem cedo lá comendo banana aqui no terreno de Anapola, olha. Olha. É. É. Eu quero agora. Bora, comendo a banana. Comer banana. Você quer que já corte o pé de banana, Anapola? Não, depois. Você corta depois. Eu vou tirar o pé de Anapola, o outro depois, quando ele chegar lá atrás, eu mando ele sair cortando. Olha. Esse é o Francisco que já achou uma banana no meu, no cacho aí que eu ganhei. É doce, né? É doce. É doce. Se Anapola estivesse aqui, ela ia adorar dar uma gravada tirando as frutas. Eita. Não chegou. Eu deixo um abraço para ela. Certeza que ela vai estar assistindo o vídeo aqui. É tudo aqui. Eu pranto de tudo. Olha que maravilha. É, pessoal. Anapola aqui é a trabalhadeira, viu? É porque aqui não dá para ver o tanto de pé de coco que eu prantei aqui, olha. Aqui, começa daqui, descendo aqui até embaixo, dezoito pés. Uhum. Tem, descendo. Se tiver botando, aí do cavaleiro, é. Pede de novo, vai ser muito. Ali criou, caiu embaixo. É. Entra para cá para nós finalizar o vídeo aqui. Isso aqui é a macaxeira, né? É, é a macaxeira. Olha, pessoal, que coisa linda aí. Olha. É a macaxeira. É isso aí. Eu quero mandar um abraço para o pessoal, a família. Só para os meus meninos em São Paulo. Um abraço para os dois que estão lá e para a família que se me ver também, que eu vou mandar o conto desse vídeo para eles entrarem, para eles verem. Pronto. Um abraço para todo mundo que me vê. Que estão assistindo, Anapola. Obrigada a você que está vindo para mostrar nossas hortas, nossas coisinhas. Viu? Pois é. Obrigada e seja bem-vindo. Quando querer fruta, eu venho a buscar. Pronto. Olha que maravilha. Antes de você ir, eu vou tirar umas carambolas para se levar. Tá certo. Quer tirar logo, eu pego uma sacola de zaininha e já tira. É, quando a gente for sair ali, a gente tira. Quando você for, a gente tira e você já leva. Pronto. Tá bom. Muito obrigado aí, viu? Obrigado a vocês. Por nos receber. Que Deus abençoe. Com certeza. Eu estou sabendo que você é muito batalhadeira aqui. Corre muito aqui para resolver os problemas da comunidade, do pessoal, de tudo, né? É, quando eu posso, eu... Então vale a pena você estar aqui com a gente no canal, viu? Tá bom, obrigada. É. Muita gente falaram de você aqui, mas só foi boa. Então vamos lá, Ana Paula. Tá bom, obrigada. Deus abençoe a você, sua família e a todos, pessoal. Deus abençoe a Deus. Deus abençoe a você, sua família e a todos.